Fala pessoal, beleza? Beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hora Vaga, porque você está com Hora Vaga. Está no canal certo. É isso aí, está aqui do meu lado, como sempre ele, que agora como um biscoito irritante, o mano Miguel! E aí galera, beleza? É ó, tá, mano Miguel, tá falante sim. Você já falou isso umas 15 minutos. Como que você tá falante, mano? Bom galera, é o seguinte, estamos trazendo mais um vídeo da série Minecraft Minigames do Xbox 360 no Super Mapa. É um mapa onde tem 75 minigames, beleza? Bom, galera, e hoje nós vamos trazer aqui um minigame bem legal, bem interessante e vai ser bem rapidão também. É um minigame bem básico, não tem tanto... Vai lá, mano Miguel, vai lá, mano. O que é que você está pegando aí, mano Miguel? Deixa as cabeças. Deixa as cabeças aí. O que que você quer? Vai lá para o minigame, você que sabe, é o mano Miguel é o meu guia, gente. Hoje eu não vou fechar a porta ainda com o teu mano. Eu não vou fechar a porta porque você tem que me respeitar. Vamos lá, vamos lá, me siga com meus pontos. É isso aí, pessoal de Tudo Estrancido. Outra novidade que eu quero dizer para vocês, eu quero parabenizar o Fabricius Gamer, que é o nosso inscrito da semana, não é isso, mano Miguel? É isso aí, galera. É isso, pessoal, e já tem uma nova agora, agora é uma menina, ela está pedindo, olha o nome do minigame, é isso aí, olha. Shufboard. Cara, é o nome invocado, Shufboard. Espera, gente. Agora, gente, nós temos uma menina no canal dizendo, Mestre Spider, por favor, me coloca como inscrito da semana. Pessoal, e se você também, tira logo uma menina, se você também, pessoal, quer... ser um inscrito da semana, não esqueça, comente nossos vídeos, participe do canal, dê novas ideias, diga que foi legal, deixe like e tal, e mostre que está comentando, mostre... Não, mano Miguel, não, mano Miguel, sai de aí, mano Miguel. Sai de aí, calma. Cara, vai, quer... Certo, pessoal, então participa do canal que você vai ser, com certeza, escolhido como... inscrito da semana. Pega seu carrinho desgraçado. Não, não vou precisar de carrinho agora, não, deixa o carrinho. Vou deixar aqui também. Pessoal, é o seguinte, vamos mostrar primeiro o jogo pra vocês, tá? Olha, olha... Eu posso explicar? Não, quem vai explicar sou eu. Bom, galera, basicamente... Cara, que chato, eu disse que eu que vou explicar. Basicamente, o jogo é o seguinte. Pessoal, é o seguinte, o jogo é o seguinte. Sabe o que ele é assim? Isso aqui é um jogo estilo beisebol. Olha só o que... Que beisebol, idiota. Olha, boliche. Boliche, desculpa, gente. Vou ficar só olhando aqui hoje. É porque eu fiquei pastorando ali embaixo, velho. Tem alguma coisa interessante ali dentro de ser mais um... Hoje eu vou ficar só olhando vocês. Bom, gente, a gente vai pegar uma bolinha de Neve, vai jogar. E cada placa dessa, cada placa dessa... Né, eu vou... Zero! Zero! Eu vou ficar no preto! É, tem que ficar... Quanto mais perto, maior o ponto... O rosto, então. Eu quero o rosto, sim, William. Dez, zero. Ou seja, chegou no preto, perdeu, né? Ah, meu Deus! Ganhei! Eu leu porque eu coloquei tesoura. Você que não viu, eu coloquei tesoura. O mano Miguel colocou... Sai daqui! Bota a mão então, chato! Ele botou papel. Tá bom, vai tapar. Vou, essa bosta! É da sua conta! Você é um idiota! Para, mano Miguel! Não pode ultrapassar a linha vermelha. Bota sim! Mano Miguel, você tem que primeiro olhar as placas. Você tem que ver onde a bolinha vai parar. Um, dois, três... Espera aí, deixa eu... Eu vou fazer logo um teste. Vem, se der, eu sei de fora! Como é, mano Miguel? É papel! Sim, vê, né? Dando para que a mão zero eu vou daqui. Nossa, foi mal, mano Miguel. Ele jogou a bola lá no ar. É porque eu pensei que era para jogar assim. Vai, vai. Não toma a bolinha, idiota! Foi nem um puto, idiota! Deixa eu jogar. Não, você tem que deixar parada a bolinha. Sai, mano Miguel! Ó, você pegou zero ponto lá. Mentira! Vai buscar a sua bola para começar. Filho, boa mãe! Já busquei já. Vamos lá, já estou na linha vermelha. Preste atenção nas placas e na bola. Tu pode voar? Voar é melhor para voar. É melhor para voar. Outro pode voar. Droga! Vem cá, bolinha. Não, deixa eu quieto aqui. Não, é porque... Pode voar, pronto. Porque é melhor, mano. Vamos lá, gente. Eu vou começar. Dessa vez eu quero ver se eu ganho uma do Mano Miguel, que eu só ganhei a primeira. O resto é a primeira. Você vai perder essa também. Vamos lá, vamos lá. Eu treinei o fulano, o rádio estrago e o verde. Foi. Pegou o quê? Verde. Verde. Quantos pontos vale o verde? Quatro. Quatro pontos. Certo? Espera, Mano Miguel, espera. O quê, velho? Vai lá, agora é você. Minha vez? Eu não acredito. Eu espero, tipo, o criativo. Jesus Cristo, meu Deus do céu. Oxente, manhã. Cadê? Aqui. Mano, você é um idiota. Você voltou no Mano Miguel. Vai, Mano Miguel. Pessoal, eu fiz quatro pontos ao Mano Miguel. Oi, eita. Oi, oi. Foi roxo. Oxo, foi roxo. O Mano Miguel fez dez pontos. Sobão, né, galera? Uma palavra que eu tenho pra dizer é sobão. Sobão é o que a gente pegava. Tô, tem boa. Vamos lá, galerinha. Eu tô com quatro pontos. O Mano Miguel fez um strike assim de cara. Deu dez pontos. Caraca, sobão. E? Azul. Azul. Azul é quantos pontos? Cinco pontos. Cinco pontos. Bom, cada um vai jogar. Peraí, peraí, ó. Olha, ó. Pega a bolinha de neva. Não, cara. Tem bolinha de neva aqui pra acabar o mundo congelado. Nossa. Vai pro teu lado. E é o velhinho de Jesus Cristo. Vamos lá, gente. Vamos ver agora o Mano Miguel. Vai lá, Mano Miguel. Não, volta. Queimou. Perdeu. Não, senhor. Perdeu. Não, não, não. Você perdeu a chance. Não. Pra que correr, cara? É só ficar paradinho. Mano. Não, você vai, idiota. Um gol contra ele. Mentira. Mentira, senhor. Ninguém joga. E você pulou porque quis. Não, você quer. Você perdeu. Eu tô com... Eu fiz quantos pontos? Ah, foi a média. Por isso que eu não... O primeiro eu fiz quatro. Gente, quando eu fizer uma série de minigame, eu vou deixar nem jogar. Eu fiz nove. Cara, tu ainda tá ganhando só com uma bola. Ai, meu Deus. O que é isso? É um jumento cagando. Você fez cinco pontos, sua idiota. Não, não. Cinco, quatro, nove. Eu tô ganhando. E você só com uma bola fez dez. Boca. Para, Mano Miguel. Gente, vamos lá. Vamos lá. Joguei. Ah, não joga aqui não. Para, é tu que tá me atrapalhando. Meu Deus. Eita. Foi azul, azul. Não. Foi sim. Aí, ó. Azul. Então, eu tô com 14 pontos. Agora, Mano Miguel. São cinco bolas. Jesus, se eu fizer alguma merda, eu juro que eu mato batizão. Vai. Queimou. Cara, por que você não fica parado, hein? Por que, meu? Você queimou, cara. Você pode jogar assim. Claro que pode jogar assim. E por que a última vez eu corri no buguei, seu idiota? Vai lá olhar meus pontos. Não foi na bocha nenhuma. Vou olhar você. Aí, eu olho. Que coisa, Mano. Foi azul. Foi. Foi azul. Foi azul. Vai, Mano. Foi azul. Foi azul. Foi azul. Então, pessoal, eu tava com 14. Fim mais cinco. Tô com 19. Mano, Miguel. Está com 10. Ele pode ganhar. Ele pode virar o jogo agora só de uma bolada. Cara, fica na linha vermelha, idiota. Você tá passando a linha vermelha. Esse é o problema. Calma. Deixa eu jogar em paz. Vai logo. Pode ir. Vai. Pra que ele pula, meu Jesus? Pra fazer isso aí. Caraca! Pra fazer isso aí, ó. O Mano Miguel na quarta bola virou o jogo. Tá com 20 a 19. Já toma, né, velho? Pra fazer isso aí, ó. Por isso que eu pulo. Não, você não vai pular, velho. Eu não vou pular. Não preciso disso. Bom, galera. Vamos lá. É a última bola? Pera aí. Eu fiz quatro, cinco, cinco, cinco. É mesmo. Última bola, galera. Então eu tenho que fazer a pontuação máxima em torcer pro Mano Miguel. Para, Mano Miguel. Pra o Mano Miguel não conseguir fazer a pontuação máxima. Pera aí. Aí. Pá, 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 pá. Você não ganhou? Não, cara. Ainda não. Mas eu consegui a pontuação máxima. Por que você fica com o Mano Miguel? Cara, eu tô feliz. Porque se você não conseguir fazer os dez pontos, eu ganho. Respiro. E aí, galera. Vai ficar... Ó, você já tá queimando. Mano, vai. Já valeu. É, mas eu não sei já já. Presta atenção. Presta atenção. Última chance pra o Mano Miguel, galera. Ele vai errar. Pode jogar. Pode jogar. Ele vai errar. Aí, para a bola. Ah, vem pro preto. Vem pro preto. Ah, galera. O Mano Miguel ganhou de novo. Idiota. Toma. Não precisa só. Não sou idiota. Vai a merda. Vai. Põe, põe, põe. Põe. Põe sobrevivência. Põe sobrevivência. Por quê? Vai encaixar as bolinhas nele. Mas não acerta esse... Já sei como é que acerta. Para, espera. Já sei como é que acerta, pô. Não faz isso. Por quê? Para, Mano Miguel. Cara, por que não acerta essa bosta? Tô acertando. Pegue, pegue. Vou acertar. Você tá ligado. Bom, pessoal. O nosso vídeo vai ficando por aqui hoje. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo de minigames do Xbox 360. Ai. Super mapa. Nossa. Boa, pessoal. Então, vai lá. É isso aí. Se você gostou do vídeo, faz o quê, Mano Miguel? Se inscreve no canal e deixa o seu like aí, galera. É super importante o seu like, galerinha. Então, nos ajuda. Não, pegue. Nós hoje estamos com 301 inscritos. Obrigado, Fabrício, por participar do canal. Fabrício, hoje é a nossa inscrita semana. E se você quer ser inscrita semana, não perca. Não perca nenhum dos nossos vídeos. Comente, deixe o seu like. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Valeu, 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 valeu. Fuuu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.